Eu era 7 anos old Quando eu recebi meu primeiro pair E eu subi fora E eu era como mama Esse air bubble right here Is gonna make me fly Eu caí essa corda Mano, que é ali essa, não sei por que Mas eu sou assim A de Sanferro vai vir Nojo de Sanferro Eu acho que é o Tato Bola Aqui ó, to vendo, to vendo Matei 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 Mas tem que buscar o Shake e o Lobby Tudo de moto Quer ir na base e guardar tudo? Vamos na base e guardar tudo Vê lá Vê lá Olha lá, vé Vê lá Olha lá Vê lá Não, não é só Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Eu matei dois. Tenho um de DMR na cidade. Perdi o colete, perdi o colete. Peraí, cacudeu. Se você não pode acertar, você vai acertar o Dodô. Não, não, esses caras estão com o colete, eu estou sim. Acertei muito esses caras. Acertei mais. Vem sair de mim e faz isso. É tão caro. Peraí, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. É tão exclusivo. Essa é a gente. 100 dólares para um pão de pão. Eu nunca vi, cara. Veja, veja. Eu sou um cara legal. Eu sou um indivíduo. Eu tenho um movimento. Meu movimento me disse que era consumidor. E eu consumi. Eles me disseram só fazer isso. Eu escutei o que aquele Swoosh disse. Veja o que aquele Swoosh disse. Veja, você controlou a minha vida. Eu tenho um braço para nós. Mano, e atrás sem Dodô mesmo. Eu também queria isso, velho. Vai. Já mira, já mira. Usou um número de kit. Olha lá, olha lá. Estou vendo, estou vendo. Olha lá, olha lá. Morreu. Acabou? Acabou? Tem mais na base. Tem mais na base. Na base tem, é mesmo. Olha lá. Entrou. Tem um no muro, no muro, no muro, no muro. Que muro, que muro? Ah, estou vendo. Certinha, certinha. Entrou no carro. Calma aí. Tem um de DMR, mano. Na cidade. HP, HP. Ixi. Tomei, tomei. Quase perdi o colete. Estou na cidade. Eu não consigo visualizar onde ele está. Vou pegar a bomba. Aí, olha. Morreu. Nice. Acabou meu colete. Quase morreu aquele ali. Eu também estou sem. Eu estou na base do medkit agora. Vai. Primeiro que eu fui atingido. Depois do stand de tiro. Vai sair do lado da base. Vamos tentar ver mais ou menos. Se estiver em cima, ele está fudido. Estou postando aqui, é bug. Vou pegar o super. Vai gerar aqui. Tem um de DMR na cidade. Aí, aí, aí. Gosto da frente da frente. Força, 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 força. Estou vendo. Quase morreu. Morreu. Nice. Caraca, pegou o colete as kills, cara. 7. Boa. Tem dois lá na base. Ah, em cima, em cima. Ah, nossa, cani. Matei dentro da base. Caraca. Esse daqui do DMR, estava chato, hein. Fazia tempo, ele estava, eu disse. Tava mesmo, velho. Mano, o bicho tava com umas 15.000 balades de DMR. Antes da ambulância já estava chato. Ah, não. Está vendo. Tava em cima. Ah, ó. Vai pegar a ambulância não, safado. Morreu. Não morre essa porra. Os caras não morrem não. Tem uns que é lagadão. Tá ruim de acelerar porque tá 60%. Pulou na água. Matei. Boa, boa. Tava de acelerar, tá 60%. O padrão tá com estima de 60%. Nossa.